As taxas de seguro automóvel no Ontario aumentaram novamente no segundo trimestre de 2017. As taxas aprovadas, publicadas pela Comissão de Serviços Financeiros do Ontario, mostram um aumento médio de 0,76%. No último trimestre, as taxas aumentaram em média 1,24%. Bom, a situação é simples. Primeiro, a gente tem que ter em consideração o custo e os benefícios dos seguros. A realidade é que, nos últimos 10 anos, o custo do seguro tem aumentado de uma maneira extraordinária em relação aos benefícios que nós recebemos. Para além disso, e como todos os ouvintes certamente já notaram, está-se a criar uma nova indústria na província de Ontario, que é a indústria do índice Personal Injuries, onde o número de advogados faz uma publicidade enorme sobre a maneira que eles têm de adquirir e defender os seus próprios clientes. E só esse fator em si é um custo extra que antigamente não havia. Portanto, para além disso, a grande concentração dos seguros, ou da concentração de tráfego no GTA, portanto, há cada vez mais carros a circular na zona do GTA, isso causa mais acidentes, quando temos mais acidentes, há mais custos envolvidos. Em 2013, os liberais prometeram reduzir os prêmios de seguro automóvel numa média de 15% até agosto de 2015. Mas após o prazo de autoimposição aprovado, a primeira-ministra do Ontario, Kathleen Nguyen, admitiu que esse era um objetivo a longo prazo. A decisão que foi feita não foi uma decisão econômica, baseada nos custos e benefícios, foi uma decisão pura e simplesmente política. Isso é tal a qual eu chego a um negócio qualquer, por exemplo, vou ao banco e diz, olha, a partir de hoje, os teus service fees vão ser reduzidos por 15%, ou vou a uma companhia de petróleo e diz, olha, o teu produto vai ser automaticamente reduzido em 15%. Isso é impossível, implementaram uma ideia de essa. Por isso é que toda a gente sabe que foi uma posição política, o Partido Liberal, na altura, estava em uma minoria, e para se manter em poder, eles pedirem ajuda política ao NDP, e o NDP, uma das condições, é reduzir os preços. Isso não funciona. Em abril, um relatório do Conselheiro de Seguros de Automóveis do Ontário concluiu que a província tem os prémios de seguro automóvel mais caros no Canadá, apesar de ter um dos níveis mais baixos de acidentes e mortes. Bom, é verdade. Na província do Ontário, o custo de seguro é mais caro do que nas outras províncias, mas também dá mais benefícios. A província do Ontário é das províncias, incluindo os estados dos Estados Unidos, em que os benefícios de seguro são maiores. Portanto, há essa primeira correlação. Vou dar-lhe um exemplo. O custo de um acidente médio aqui no GTA, onde envolve ferramentos leves, é uma média de 28 mil dólares. O mesmo acidente em Calgary custa 8 mil. Os custos envolvidos em resolver os custos na resolução do acidente é enorme. Eis a razão que os custos na província do Ontário continuam a aumentar.